Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max E bem-vindos a Polybridge 3, só que hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente A gente vai tentar brincar um pouco aqui com a caixa de areia, o sandbox, o modo sandbox Onde dá pra gente criar qualquer coisa, tá? Porque, por exemplo, nós temos aqui um carro, certo? Esse carro, ele pode... a gente pode construir uma ponte pra isso Uma ponte rápida aqui no modo sandbox Uma ponte que poderia até ser assim, porque eu posso ligar o modo indestrutível Então eu realmente posso fazer o que eu quiser Então se eu ligar o modo indestrutível, por exemplo, a ponte não quebra e ele chega até o outro lado Tranquilo, né? Mas você fala, não, então pra que você quer fazer isso, Max? Então, porque eu quero criar algumas coisas bizarras aqui Como, por exemplo, a gente já fez isso uma vez no Polybridge 2 E eu criei um aqui pra mostrar pra vocês, quer ver? Tipo, ó, eu criei um sistema de mola aqui Lembra que eu fiz uma ponte de mola gigante que jogava o carro pro outro lado E a gente tentou acertar 250 metros? Então, eu poderia fazer isso, por exemplo, lançar essa moto desse jeito Eu fiz esses sisteminhas de mola aqui que não quebram, né? Onde essas molas que estão mais afastadas vão puxar pro centro E essa mola que tá no centro comprimida vai expandir no centro Fazendo o bicho sair voando, ó Vuuu, desse jeito Mas não é isso que eu quero fazer hoje Se vocês quiserem, eu posso até tentar fazer isso numa próxima A gente pode fazer algumas coisas bizarras, assim Pra zoeira, na verdade é essa Mas nós podemos também Eu fiz um negócio aqui, uma pista de 250 metros Eu não quis fazer tudo pra vocês Mas basicamente é isso, uma pista de 250 metros Onde o carro pode acelerar E eu posso mudar Aqui, ó, a gente pode chegar até o outro lado, né? A gente pode acelerar aqui Deixa eu acelerar o tempo Eu não acelerei o carro nesse caso, né? Eu acelerei o tempo E chegamos até o outro lado Completei, né? Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu posso modificar Se eu clicar no carro Eu tenho a parte da física do carro Tem a massa dele Velocidade Aceleração Temos cavalos de potência Nós temos a intensidade do freio E nós temos o multiplicador de amortecimento, tá? É... Eu vou tirar neutros na descida Porque se tiver descida Eu quero que ele acelere com tudo também E basicamente a gente pode colocar tudo isso aqui, ó Vamos colocar alguns testes aqui pra gente brincar Então eu posso colocar aqui um carro com uma massa absurda Eu não sei qual é o máximo O máximo é 250PG Que eu ainda não sei o que é PG Mas tudo bem Eu posso colocar uma aceleração absurda Eu posso colocar... Ah, não Isso aqui é uma velocidade absurda Uma aceleração absurda Caraca, 100 metros por segundo ao quadrado E podemos colocar cavalos de potência no máximo também Vamos dar uma olhada Ver o que acontece se eu fizer isso aqui O carro tá... Maluco Pera aí, pera aí que tá muito rápido Ó, isso aqui é a velocidade 0.1 O carro tá até decolando Pelo visto ele tem a tração na parte de trás Mas se liga, o carro tá empinando E se eu colocar, ó Não sei se vocês conseguem ver Se eu colocar na velocidade normal Olha a velocidade desse treco aqui, ó Ui, ele saiu voando fora do mapa E essa é a ideia que eu quero fazer Eu quero tentar fazer um... Um veículo motorizado Que chegue até o outro lado E eu vou colocar os carros dentro da roda Pra fazer a roda girar Essa era a ideia que eu tinha inicial Vamos ver se a gente consegue Primeiro eu vou deletar esse carro aqui E a gente vai criar uma ponte Pra começar criando ponte Eu não posso clicar em ponto nenhum, né? Não existe essa forma Então o que eu vou fazer? Aqui no diagrama eu vou colocar âncora Eu vou colocar uma âncora aqui Uma âncora aqui Olha que beleza Deixa eu ver se tem âncora do outro lado também Antes de ser adicionado Não, né? É aqui mesmo Nós temos duas âncoras Eu vou colocar mais ou menos nesse tamanho Não sei direito E a gente pode agora vir na parte de ponte Deixa eu ver se isso aqui conecta aqui Eu quero que vá bem no meio assim, ó Eu quero fazer um esquema Onde eu coloco esse ponto Deixa eu colocar nesse X aqui Nessa intersecção Esse nessa intersecção Eu consigo conectar isso aqui? Não Tá, vamos colocar aqui Só pra olhar qual é o ponto máximo do aço Porque o aço é o que vai deixar tudo junto ali Deixar o esquema tudo conectado Então esse aqui seria o ponto médio, eu acho, né? Aqui tá entre os dois Eu acho que essa é uma boa Porque eu quero fazer o seguinte Agora que eu tenho esse ponto médio aqui Eu vou vir em ponte Deletar isso aqui E eu quero usar o tracejar Por quê? Eu quero fazer uma bola Eu quero fazer uma bola A gente vai colocar com o maior número de pontos possíveis E eu vou colocar essa bola Sei lá Com mais ou menos Deixa eu ver Um 11 metros Ou alguma coisa Eu não sei Tô tentando deixar reto assim, ó Eu queria deixar retinho Pra fazer um círculo perfeito mesmo Ó, tô tentando olhar aqui o círculo Se eu abaixar mais Acho que assim fica melhor, né? Se eu vier até aqui em cima Talvez Tá, vamos fazer desse jeito aqui Eu vou construir Não era com isso Eu quero construir com estradas Vamos preencher tudo Beleza Aí eu vou voltar aqui Deletar esses pontos Eu queria realmente deletar esse ponto Não dá Você tá me dizendo que não dá pra fazer isso? Tá, então a gente vai fazer o seguinte Eu vou copiar isso aqui Copia e coloca aqui Agora eu posso colocar em qualquer lugar Eu vou virar no vertical assim E deixar desse jeito Não tá perfeita, né? Não tá perfeita Poderia dar uma ajustada melhor aqui Mas aí eu não vou nunca conseguir deixar perfeito isso aqui, né? Ela tá um pouquinho achatada em cima Eu deveria ter levantado mais, eu acho Vamos tentar fazer isso então, vai Copia Inverte Acho que deu uma melhorada, hein? Porra, tá um círculo da hora agora Deleta tudo isso aqui Vai no diagrama Deleta os pontos E agora a gente tem Essa parada aqui, ó Essa roda Maluco A gente pode travar isso aqui E ele não pode mexer, tá ligado? Quando for construir a ponte Isso aqui não poderia mexer se eu quiser Mas vamos deixar isso aqui Pré-montado Deixa pré-montado Beleza Agora eu pego essa parada Eu queria ver se eu consigo colocar Uh... Mas ficou perfeito, mano É isso que eu quero Por quê? Porque agora essa aqui é uma das minhas rodas Isso aqui é uma das minhas rodas Eu quero fazer um veículo assim, tá ligado? Tá, beleza Agora que eu tenho isso aqui Eu vou cortar ele Eu vou deixar ele aqui no começo Deixa aqui E eu quero colocar Uh... Eu vou colocar um outro aqui Vamos fazer um teste primeiro com esse aqui Desse jeito Vamos fazer um teste Eu quero vir aqui e colocar que é indestrutível Isso aqui não pode ser destruído Porque se não for desse jeito Tá vendo que ela fica perfeitinha aqui? Se eu não ligar o indestrutível Olha o que acontece Não adianta Entendeu? A ideia que eu quero Tem que ter a roda indestrutível No caso E agora eu posso colocar Carros aqui dentro Por exemplo Posso colocar um monster truck aqui dentro Andando numa velocidade boa Por exemplo Se eu colocar desse jeito Ele vai começar a querer andar E não tá rolando Tá vendo? Por quê? Porque eu preciso aumentar a massa Se eu colocar aqui 500 250 de massa Agora ele consegue empurrar a roda Você tá entendendo o que eu quero fazer? Eu quero construir um carro motorizado Com as pontes Não é só com o carro Olha que beleza Ele tá indo E se a gente aumentar a velocidade disso Talvez eu consiga fazer um carro gigante Chegar até o outro lado Vamos acelerar Ver se ele consegue chegar Olha lá Aí vai chegar E ele Caraca Deu uma freada Fenomenal ali, hein? Beleza Agora que vocês já entenderam a ideia Eu quero construir mais uma dessa Eu consigo copiar isso aqui? Copia Aí eu posso duplicar isso aqui What? A ponte não dá pra duplicar? Ah, eu não acredito Eu tenho que ir até ponte E fazer duplicar isso aqui Tá, vamos colocar ele aqui então Beleza E eu coloco outro Eu vou que... Na verdade Coloca esse aqui na frente A gente vai fazer um teste primeiro Eu quero fazer um teste Aumentando aqui a velocidade máxima No 100 A aceleração Se eu colocar no 100 Eu acho que ele vai ficar rodando lá dentro Deixa eu dar uma olhada O que vai acontecer Vamos ver aqui Vai Começou, tá bem devagar Você vê que ele tá girando lá dentro Porque tá acelerando muito Vamos ver o que acontece Nossa, aqui tá na velocidade 1 Meu Deus O bagulho tá rodando E pipocando lá dentro O que não é muito bom, né? Pra minha ideia Eu quero que seja uma coisa constante Uma aceleração constante Então eu tô pensando em colocar 20 mesmo 20 eu acho que é suficiente Deixa eu ver Não, ele continua rodando lá dentro É, ele continua acelerando demais, tá ligado? Ele acelera demais Então vamos colocar aqui 3? Vamos ver 3 metros por segundo Vamos ver Opa Opa Agora do carro Vai ser tipo uma bicicleta, né? Na verdade Agora eu tô pensando Vai ser tipo uma bicicleta Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó Eu vou trazer tipo Como se fosse um aro da bicicleta Cara, tá muito no limite, né? Traz o aro da bicicleta aqui assim E meio que a gente continua subindo Conecta desse jeito assim, ó Meio que é um dos aros da bicicleta Deixa eu até copiar esse ponto Beleza Aí eu faço o outro Eu preciso inverter E faz aqui, ó Agora se eu conectar esses dois Teoricamente deve funcionar Ó, mais ou menos essa é a ideia aqui, gente Ó, eu construí uma É uma bicicleta muito esquisita, tá? Tem o selim Tá aqui Tem um negócio que cai aqui por cima Como se fosse um protetor, né? Da roda pra não jogar chuva nas costas E a gente pode até colocar Um aqui na frente A gente faz meio que um esquema assim, ó Tá muito bizarro isso aqui Ai, meu Deus Tá muito bizarro Vamos ver Isso aqui chega até lá em cima? Não chega, né? Então puxa um pouquinho mais Pronto Desse jeito, ó Tá vendo? Ah, tá tudo solto Ah, tem coisas soltas Droga Eu preciso de mais pontos Pra não ficar tudo solto Deixa eu ver agora Ainda tá caindo tudo, gente Pô, tá caindo o negócio Não tá tudo preso, sabe? Tá muito estranho ainda Ó, vamos lá Parece que tá um cachorro Deitado sobre os negócios Mas acho que agora tá firme, ó E aí vai começar a andar Cara, olha o nosso veículo andando, gente A nossa bicicleta aqui O caminho, o bagulho tá tudo rodando ali dentro Ok, não tá muito estável Mas essa é a ideia padrão aqui A gente pode até colocar Tipo um aerofólio na frente Como se fosse um carro de corrida Não sei Alguma coisa com essa pegada assim Quer ver? Deixa eu mostrar Ó, esse aqui é tipo um aerofólio na frente Pronto, pode colocar até um bagulho na frente Assim, ó E esse aqui é o nosso carro, ó Tipo moto, sei lá É uma moto com um aerofólio na frente Olha que beleza O negócio tá andando, cara Só com um carro tá andando Eu quero fazer isso aqui andar mais rápido Vamos tentar fazer isso aqui andar mais rápido ainda Se eu colocar mais desses carros aqui, ó Se eu ficar duplicando eles E a gente for Se eu colocar ele meio girando assim Eu não sei Se eu colocar um em cada Um em cada É que o Bigfoot pula muito, né? Eu poderia colocar um outro carro Sei lá, deixa eu ver Tem esse aqui, ó O giramonstro Pô, esse giramonstro parece mais legal ainda Deixa eu deletar isso aqui, ó Se eu colocar esse giramonstro dentro Deixa eu dar uma olhada Vamos ver Colocou o giramonstro dentro Rodou Tá, ele não tem massa suficiente Mas se eu colocar mais massa Mais velocidade E essa aceleração Deixa eu ver o que acontece Vamos ver Olha aí Funciona, hein? Ah, garotinho Funciona bem Olha aí que da hora, velho Tá batendo Droga, tá batendo na parte da frente Chegou Boa, vamos melhorar um pouco mais isso aqui agora Eu vou duplicar isso aqui Vou colocar mais velocidade Vamos ver se com dois aqui Ele faz Ele acelera mais, ó Parece que sim, hein? Nossa, tá chacoalhando tudo, mano Tá chacoalhando tudo aqui Vai, meu filho Acelera Acelera Boa, garoto Ok Entrou na água até o negócio Eu posso até aumentar o tamanho dele Pra que ele não fique pulando tanto Pode ser uma boa também Aumenta o tamanho dele Coloca 200% E vamos ver qual é que é Vamos ver Olha lá Eita, ele tá rodando lá dentro Ele tá rodando lá dentro Nossa, a senhora Vai dar problema Meu Deus O que que tá acontecendo? Virou picadinho ali, velho Saiu do mapa o negócio Tá, grande talvez não tá funcionando muito E se a gente deixar tudo pequenininho E colocar vários A gente meio que duplica eles assim, ó E coloca vários deles Eu posso até rodar eles assim, ó Pra eles já chegarem encaixados Vamos ver Eu vou rodar esse aqui Vou deixar quatro na frente E três atrás Vamos ver Ixi Eita, nós Não tá funcionando Os bichos tão um rodando em cima do outro Eu queria poder segurar eles no lugar Será que eu consigo fazer algum esquema? Uma gaiola? É, não tá funcionando Desse jeito tá muito ruim Quer ver? Eu vou colocar aqui Eu acho que não precisa de tantos assim, ó Aqui, por exemplo, não precisaria Eu posso construir agora uma gaiola Pra prender o carro ali Pra ele ficar preso num local Só rodando a roda Vamos ver se eu consigo Porque o que acontece? A roda tá girando E o carro tá levantando junto Então eu tô pensando Em fazer algo assim Tipo uma proteção Quer ver, ó? Tá ficando mais difícil Do que eu tinha imaginado Vou colocar assim, ó Vamos ver se assim ele fica preso Opa! Ele para de pular Mas a ponte tá mole Num ponto ali, ó A ponte tá mole, ó Tá vendo? A roda tá meio furada Tá com o pneu furado aqui Então eu acho que eu tenho que Mesmo assim Prender desse jeito Vamos ver se desse jeito funciona Ó, ele tem uma casinha Ih, o carro saiu e ficou preso, ó Deixa eu ver Ah, tá escapando Acho que eu tenho que fechar mais isso aqui Ou fazer mais assim Pronto, vamos ver É uma cabine Ah, não tá funcionando muito bem Ah, tá travando, ó Travou a roda Eu tô tentando fazer um esquema aqui Mas não tá indo É, eu acho que essa ideia Eu tenho que abandonar, cara Porque essa caixinha tá travando tudo Tá pegando de tudo quanto é jeito Vamos ver se eu consigo voltar o que era Sim, eu preciso voltar tudo Por favor, fala que você tem uma memória suficiente Pra voltar tudo Tem? Aê, garoto Muito bem Essa aqui era o melhor mesmo Tipo Só que esse carrinho eu não gostei muito Eu vou trocar de carrinho Tem um que é tipo um rolete Só que ele não pode Ele não tem peso suficiente pra fazer isso Rodar? Não é possível Tem que colocar mais peso Vamos ver Se desse jeito ele vai Ele começa a acelerar Beleza Ok E ele tem um Ele não vai tão rápido, né? Vamos ver se ele aumenta mais a velocidade E eu vou colocar 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração Deixa eu ver Ok Cara, esse aqui tá indo legal até, hein? Tá vendo? A roda faz ele girar lá dentro Isso é um problema Meu Deus Ok, tá andando, gente O negócio tá chegando lá Tá Eu vou abandonar o projeto da bicicleta Já foi legal pra colocar na thumbnail Já tá ótimo Sem zoeira Mas é verdade Eu vou deixar só as rodas como estavam antes Pra gente poder enxergar Porque eu não tô vendo nada aqui Só fiz um esquema aqui pra juntar as duas rodas Pra elas ficarem conectadas Ó, fica muito melhor Maravilha E agora Eu acho que eu tô pensando em fazer uma roda menor Pra colocar um veículo dentro só Deixa eu ver Se eu aumentar Oh Se eu aumentar Isso aqui fica perfeito, eu acho, hein? Vamos ver Ah, ele não tá rodando Não Por quê? Por que ele não funciona? Deixa eu diminuir só um pouquinho Vamos ver Eu não quero que ele fique rodando lá dentro Tá ligado? Vamos ver Vamos ver Tá indo Mas tá Tá esquisito, né? Pelo visto, quanto menor Melhor Porque ele tem um peso É mais denso o bagulho Mas ele continua fazendo um esquema Ponte Mas a ponte não Então se eu fizer desse jeito, ó Eles aceleram pela pontezinha que eu fiz, ó Ok Deixa eu trocar esse carro que tá zoado isso aqui Essa O rolo compressor não tá legal Olha, eu coloquei uma roda agora E eu vou juntar tudo isso aqui Colando na roda assim Eu quero ver o que acontece Se eu Tem coisa que eu não consigo fechar direito Fica meio zoado Mas, ó A roda tá ali, ó Tá vendo? Agora tem uma roda Nosso objeto aqui Eu quero ver se eu consigo colocar Um carro por dentro da roda Pra gente não ver o carro Pronto, ó Deixei do melhor jeito possível Vamos ver o que acontece Ele não roda Roda, roda, meu filho Roda, roda Ah Peraí, peraí, peraí Acho que ele tá muito fraco Ele tá muito fraco Talvez funcione, hein Talvez vai funcionar É, realmente ele tá fraco Vamos colocar aqui velocidade máxima E aceleração Bora Vamos, meu filho Ah, ele não tá rodando Porque tem um eixo Não sei se vocês conseguem ver O eixo da roda tá pegando nele Então eu tenho que diminuir mais Meu Deus, mas tá difícil, hein Tá difícil Vamos diminuir Ah, não A roda deixa aumentar O carro que eu preciso diminuir Pronto, vai Vamos, meu filho Vamos, meu filho Oh, meu Deus do céu Tá difícil Diminuir, coloca menor ainda Não vai Não vai Não vai Não roda Não tem o que fazer Ó, seria legal colocar isso aqui pra rodar Mas tudo bem É, mas é isso, pessoal Eu quis fazer um veículo aqui Eu fiz umas maluquices Coloca aí, mas o que eu posso fazer nesse modo Vocês que assistem YouTube pra caramba aí Eu tô Eu não tô O que os caras tão fazendo aí Que a gente podia tentar criar Coloca umas ideias aqui embaixo E a gente faz isso num próximo episódio, tá bom? É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E como sempre Nós nos vemos num próximo Tchau Tchau